E quais foram as principais dificuldades que você teve ali naquele início para poder se adaptar do futebol, do conteúdo que você absorvia do futebol, para trazer para as apostas em basquete? As principais dificuldades, até porque você tem um time que você tinha afinidade, que torcia, então para poder filtrar bem isso, fazer apostas mais racionais e não por emoção, como é que foi esse início, as principais dificuldades que você teve? É, no começo eu sempre tinha aqueles times assim, por exemplo, eu sou o Lakers, o Boston é o principal rival do time, então assim, eu tinha muita dificuldade de apostar a favor do Boston, então eu tinha sempre um viés de torcedor, agora, se for contra o meu Lakers eu aposto contra o meu Lakers, até contra o Flamengo, tinha que apostar contra o Flamengo, aposto, então assim, parece que a gente vai esquecendo um pouquinho da paixão do esporte e voltando mais para o lado profissional, Então, isso foi uma das coisas que eu fui tentando aperfeiçoar ao longo dos anos, e agora, tem gente que, até uns amigos no grupo de WhatsApp do Flamengo, aí eu mando a aposta, né? O Flamengo sofreu um gol, o pessoal, pô, tu vai torcer contra o Flamengo? Não, meu amigo, é aposta, olha a cotação, tal, dá uma precificação, aí os caras não mandam tanto, mas os caras pensam que é lá do torcedor que tu vai torcer, não é torcer, cara, É você fazer a sua precificação, fazer os seus estudos e fazer a sua entrada, é assim que a gente trabalha, né? Tanto no basquete, no futebol. Você se tornou um cara mais frio, né? Mais analítica, de fato, das suas apostas. Exatamente. Para fazer essas análises, você se volta mais para a questão da informação, ou se prende mais às estatísticas, ou um pouco dos dois, como é que é isso? Um pouquinho dos dois, um pouquinho dos dois. Antes era muito mais informação, mas as estatísticas também ajudam bastante. Então, assim, ao longo dos anos também, até o meu próprio trabalho profissional foi mudando. Eu assistia muito mais jogos, né? Muito mais jogos que a madrugada inteira, agora não. Eu já faço o meu estudo antes do jogo e, às vezes, faço a entrada, né? Vendo algum desajuste no mercado. Aí já vejo no final da tarde, a linha, eu já vejo, opa, eu já estou na frente do mercado. A linha já baixou, a linha já mudou. Então, por exemplo, já está rolando o pré-olímpico de basquete, né? Várias seleções buscando algumas vagas restantes para jogar as Olimpíadas. Então, no caso do Luka Doncic, que teve Eslovênia e Croácia, a linha dele, um dia antes, era 25,5. Falei, opa, linha perfeita. No outro dia, que foi no jogo de hoje, a linha fechou em 28,5. Então, eu peguei de 25, foi para 28. Então, o mercado de jogador, que eu venho explorado muito nos últimos anos, são mercados que agora estão bem visados e você consegue ver mais desajustes logo na abertura do mercado. Então, eu não fazia muito isso, né? O que eu fazia? Eu esperava o dia do jogo para saber a escalação, aí perdi a odd, perdi a linha. Então, assim, agora mudei bastante. Abre o mercado, já estudo, opa, não tem nada aqui, não. Não vou esperar o outro dia. Abriu aqui. Tem uma coisa interessante, essa do Doncic, por exemplo, já faço, já mando para a galera. Cara, você falou sobre uma coisa interessante, que esse ponto aí, que o pessoal está utilizando muito também no futebol, que são os próprios, né? O rendimento de jogador ali, finalização, chute a gol, desarme, passe. Essas coisas já existiam há bastante tempo no basquete, e os americanos gostavam muito e gostam de apostar nesse mercado, mas você mesmo falou, né? Que não aproveitava tanto, não utilizava e agora está utilizando. Como é que você enxerga esse mercado em relação ao handicap? Qual você acha melhor? Como é que é isso? Depende muito do momento do campeonato, Sérgio. Então, por exemplo, estamos no começo do campeonato. Então, tem muitos times ainda voltando de férias, tem muito cara enferrujado. Então, assim, aí eu dou uma segurada para ver como é que os caras estão voltando fisicamente. Aí eu sempre falo que tem quatro temporadas na NBA em uma. Tem o começo da temporada, que era a finalzinha de outubro. Tem o antes do All-Star Game, que é ali em janeiro. Tem o pós-All-Star Game, que é depois de fevereiro. E tem os playoffs. Então, sim. E ao longo da temporada, tem muitas trocas. Tem mudanças de treinador, tem mudança de jogador. Então, depende muito do jogo. Então, abriu aqui, sei lá, Boston e Detroit. Boston menos 20. Normalmente assim, porque o Boston é um time maço e o Detroit é um dos piores times. Então, assim, quando tem um handicap muito alto, em temporada regular, principalmente, eu, normalmente, eu não faço pro player. Por quê? Chega no terceiro quarto. O Boston abre 25, 30 pontos. O que acontece? No último quarto, os titulares não vão jogar. Tanto do time que está ganhando quanto do time que está perdendo. Então, você tem que ter um pouquinho de cuidado até na sua análise. Então, tem um jogo aqui. Esse jogo tem tendência de blowout. Para quem não sabe o que é blowout. Como se fosse um português agora. Tem uma tendência de uma goleada, assim. Palmeiras 4, Novo Horizontino 0. Tem essa tendência? Então, o Boston vai meter 30 pontos já no terceiro quarto. Contra o Detroit. Tem essa tendência? Tem. Opa. Então, você tem que ter cuidado no over jogador, por exemplo. Do Dayton. A linha dele vai estar altíssima. Beleza. Aí, você pode fazer o seguinte. Trabalhar no live. Nesse jogador. A linha está muito esticada. O time está ganhando com uma diferença muito alta. E você sabe que o último quarto ele não vai jogar. Você pode pegar um under. Então, essa é uma estratégia que você pode utilizar ao vivo. Já está chegando no blowout. 20, 25. Está abrindo muito. Aí, você tem que ser sagaz e rápido. Você fazer a entrada no under rápido. Porque depois a diferença sobe muito. Aí, o que a casa faz? Ela suspende o mercado de jogador. Mas é uma estratégia que você pode utilizar ao vivo. E isso é muita prática. Muita tela. Muito tempo de tela para estudar esse mercado de jogador. Eu amo porque temporada retrasada eu fiz 50 unidades nesse mercado. E, se eu não me engano, nessa eu fiz um pouquinho mais de 40. Se eu não me engano. Então, é um mercado que você pode explorar muito. E o futebol, como você mesmo citou. O pessoal está explorando bastante. Chute a gol, assistência. Um dia eu vou estudar esse futebol também no mercado de propriedade. uh. E aí, eu vou estudar esse futebol.